Peço a Deus Para sermos todos iguais Peço a Deus Para te livrar da maldade Peço a Deus Que me dê felicidade Peço a Deus Que se propague a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade De mãos dadas, peito aberto Rumo certo para o bem Para lutar contra a maldade Que este nosso mundo tem Viver uma vida mansa Sem ver o tempo passar Ter sorriso de criança Ver bondade em cada olhar Peço a Deus Cheio de paz Peço a Deus Que alcance seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Para sermos todos iguais Peço a Deus Para te livrar da maldade Peço a Deus Que me dê felicidade Peço a Deus Peço a Deus Que se propague a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade Deixa comigo De mãos dadas, peito aberto Rumo certo para o bem Para lutar contra a maldade Que esse nosso mundo tem Viver uma vida mansa Sem ver o tempo passar Ter sorriso de criança Ver bondade em cada olhar Vamos nessa Peço a Deus Peço a Deus Um mundo cheio de paz Peço a Deus Que alcance os seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Para sermos todos iguais Peço a Deus Para te livrar da maldade Peço a Deus Que me dê felicidade Peço a Deus Que se propague a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade Vamos embora, Padrão Mar Peço a Deus Vamos lá, Diogo Um mundo cheio de paz Peço a Deus Que alcance os seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Peço a Deus Para sermos todos iguais Peço a Deus Para te livrar da maldade Peço a Deus Que me dê felicidade Peço a Deus Que se propague a bondade Peço a Deus Amor e prosperidade Peço a Deus Amor e prosperidade Peço a Deus Amor e prosperidade Peço a Deus Sua bênção, Padrão Mar Deus te abençoe, Diogo Amém